1 Samuel 18, versículo 10, diz assim E aconteceu no outro dia, que o mau espírito da parte de Deus, se apoderou de Saul e profetizava no meio da casa Um espírito mau, um espírito mau, um mau espírito, se apoderou de Saul e Saul está fazendo o que irmão? Profetizando, você entendeu o texto que a gente leu? O que é isso? Saul começou a profetizar no meio da casa, quando ele foi tomado pelo espírito mau Quando o espírito mau, o espírito maligno, o espírito perverso, o espírito mau, entrou em Saul Então ele começou a profetizar Queridos, nós sabemos que profecia é um dom do Espírito Santo, amém? 1 Coríntios 12, fala dos dons, e lá está o dom de profecia, é um dom do Espírito Santo A Bíblia diz que Deus também deu o dom de profecia, no Novo Testamento O dom de profecia, irmão, o apóstolo Paulo chega a dizer em 1 Coríntios 14, que é superior ao dom de língua Porque o dom de língua, ele só edifica quem fala em língua E profecia edifica a igreja, edifica quem está ouvindo Então o dom de profecia, irmão, é sem dúvida alguma, é essencial, é fundamental, é primordial dentro da igreja Paulo disse, se chegar um incrédulo lá, e vocês todos falando língua, vai dizer que vocês estão tudo doidos, tudo embriagados Mas se chegar e ver vocês profetizando, então o segredo do coração vai ser revelado Ele vai reconhecer que Deus está no meio de vocês Então Paulo falou da importância do dom de profecia Sem dúvida alguma, o dom de profecia, ele é um dom muito importante para a igreja E é sim um dom, um dom que ainda está atuando no tempo atual Agora, nós sabemos que ele é um dom muito importante Mas também é algo muito perigoso Essa questão de profetizar Porque nós vemos lá em 2 Pedro capítulo 1 O apóstolo Pedro dizendo o seguinte No capítulo 2 aliás, 2 Pedro 2 Ele diz, assim como no meu do povo houve falsos profetas No meu de vocês também haverão falsos mestres Que também poderia ser dito também que seriam profetas Porque viriam para ensinar, para trazer revelação Porém, falsas E aqui amados, nós estamos diante de um texto Que mostra, porque Jesus disse em Mateus 24, 14 Que sugeriu muitos falsos profetas Enganariam a muitos Jesus disse em Mateus capítulo 7 também A cautelar do falso profeta Que eles vêm até nós vestidos de ovelha Mas interior são lobos devoradores E os falso profetas, na verdade Eles vêm até nós, parecido com o de nós Vestido como ovelha Parece com um crente Parece com Jesus Parece com alguém da igreja Mas ele por dentro é um lobo devorador A intenção dele é outra Quando a Bíblia fala da aparição do falso profeta Em Apocalipse capítulo 3 A partir do verso 11 Quando a Bíblia fala dele A Bíblia diz que ele parece um cordeiro Mas ele fala como o dragão Ou seja, o falso profeta A aparência dele é de Jesus É de Cristo É de alguém da igreja Mas ele fala como um dragão Ou seja, a palavra dele é a do diabo É a doutrina do diabo As palavras dele É a própria sabedoria de Satanás manifestada nele Então querido Nós vamos descobrindo aos poucos Pérolas preciosas dentro da palavra E nessa noite Deus está dando mais um aqui para nós Porque eu fico preocupado Irmão, com essa igreja evangélica atual Irmão Que hoje em dia Irmão, a maioria das igrejas Não tem mais pregação Hoje tem uma hora de música Eu não vou chamar de louvor não Vou chamar de música Porque louvor para mim é uma coisa E música é outra coisa Então é uma hora de música Mais meia hora de testemunho para aqui Testemunho para lá E mais um monte de coisa E deixa 15 minutos para pregação E quando vai pregar É blá, 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 blá 15 minutos é um monte de blá, blá, blá E ninguém recebe nada Ninguém aprende nada Ninguém é doutrinado com nada E grande parte do povo Vem para a igreja E passa o culto inteiro Em algumas igrejas Em algumas igrejas Por exemplo Na universal o povo passa o culto inteiro Esperando o que? O milagre É? Na mundial o povo passa o culto inteiro Esperando uma cura O milagre também Já em outras igrejas Já é diferente Enquanto na universal o povo passa o culto inteiro Esperando um milagre, uma cura Em outras igrejas o povo passa o culto inteiro Está nem aí Passa o culto inteiro Esperando o momento das revelações Esperando o momento das profecias E aí nesse negócio Nesse negócio dessas revelações Dessas profecias Gente vai arrumando casamento Dizendo que é de Deus e não é Nesse negócio dessas revelações Dessas profecias Gente vai arrumando viagem Dizendo que é Deus que está mandando e não é Nesse negócio dessas revelações Dessas profecias Gente vai arrumando coisa Que é profetizar nem o nome de Deus E quando na verdade Não é Deus que está revelando Está falando Então querido Isso se preocupa por quê? Porque tem muita gente Tomando atitude séria na vida Às custas de profecia Por exemplo Está aí um exemplo aqui Está aí o Gilmar e a Antônia A mulher dele entrou Mas está aí o Gilmar e a Antônia Estão aí Né? Aí de repente Eles estão na igreja Não são só conhecidos A parte do Senhor E a Antônia é solteira Está orando por um varão O Gilmar é solteiro Está orando por uma varoa E de repente Chega alguém Blá, blá, blá E esse que eu te diga Revelação para quem Vai falar Ei varão Esta varoa é tua varoa E de repente o Gilmar Toma uma decisão Baseada naquela profecia Meu irmão E afunda dentro de um poço de lama Ou de repente a Antônia Toma uma decisão Baseada naquela profecia Eu estava orando Eu queria Deus revelou Vai, casa Afunda Dentro de um poço de lama Então tem gente Tomando decisão séria Baseadas em profecias Ainda hoje Eu recebi a ligação De uma mulher Agora Antes de sair de casa E ela queria Falar comigo Porque queria E ela falou para mim Olha pastor Deus está mandando lhe dizer isso Deus está mandando lhe dizer aqui Deus está mandando lhe dizer isso E eu digo Irmã Olha Eu não liguei para a senhora Eu fui logo sincero Eu não liguei para a senhora Porque a senhora Me profetizou muita coisa E eu estou esperando se cumprir Eu falei para ela Deixa ele Porque para mim Para mim uma coisa É a profecia bíblica Outra coisa É alguém dizendo Que está profetizando Então eu estou colocando Suas profecias em prova Estou colocando Suas profecias em prova Se se cumprir Eu digo a senhora Se cumpriu Se não se cumpriu Eu digo a senhora Que não se cumpriu Falei Eu vou ficar Toda hora que alguém Chega a profetizar Amém, amém, amém Que se cumpra Amém É coisa boa Amém Glória a Deus Aleluia Agora Se não se cumpriu Eu vou dizer Irmão, não se cumpriu não Se cumpriu não E eu não vou tomar Decisão baseada Em profecia Que alguém está me revelando Eu não Eu não vou tomar não Por que pastor? Porque nós temos que ter cuidado Porque a Bíblia Está mostrando aqui Irmão Que o rei Saul Quem era o rei Saul? Um crente O rei Israel O escolhido de Deus O ungido do Senhor Tinha pecado contra Deus Que tinha desobedecido Não tinha adulterado Nem prostituído Só tinha desobedecido A ordem de Deus E Deus agora Tinha tirado o espírito dele E agora o espírito maligno Vindo da parte de Deus Estava atuando Na vida de Saul E quando esse espírito maligno Entrava na vida de Saul Saul começava a profetizar Meu irmão E passava o dia inteiro Dentro de casa Profetizando E profecia para aqui E profecia para lá E não sabia o povo Que era a profecia Do espírito mal Que estava agindo Na vida dele Eu quero dizer Meu irmão Tem gente Se prejudicando muito Porque tem dado ouvido A profecias Que não vem do espírito de Deus Mas que vem Dos próprios espíritos Maus Nós vamos ter um exemplo Bíblia aqui Está aqui um outro Você está vendo aí Quem está vendo aí Quando Aconteceu no outro dia Que o espírito mal Da parte de Deus Apoderou de Saul Ele profetizou no meio da casa Está aqui Aqui Agora o que me chama a atenção Também nesse texto É o seguinte Como é que esse camarada Está profetizando A Bíblia diz E Davi tangia a sua harpa Com a sua mão Como de dia em dia Saul Porém tinha uma lança Na sua mão Davi era um homem de Deus O homem que tinha um espírito santo O que é que ele tinha na mão Uma harpa E o que é que se faz com a harpa Toca Louva Adora Engrandece a Deus Porque o homem que tem O espírito santo De Deus de verdade Meu irmão O que está na mão dele É instrumento de adoração Mas olha o que é que tinha na mão De Saul O profeta Que estava profetizando Uma lança Uma espada Aliás Uma lança Um instrumento de morte De matar pessoas De tirar a vida Estava profetizando lá Uma lança na mão Está cheio de pastor Profetizando aí Com a pistola Guardada na cintura Está cheio de pastor Profetizando aí Com a pistola Guardada Escondida dentro de casa Está cheio de pastor Profetizando aí Meu filho Ô pastor Toca essa pistola Para uma harpa Meu filho E vai adorar a Deus Ele diz aqui Aí no verso 11 Saul atirou Com a lança Dizendo Encravarei Davi Na parede Porém Davi Se desviou dele Duas vezes Mas que era aí O profeta Agora está querendo Matar os outros Está profetizando Agora está jogando Lança Para matar os outros É Está cheio de pastor Assim irmão Está cheio de crente Assim na igreja É profetizando Profetizando E querendo matar Os outros depois É profetizando Profetizando E desejando O mal para os outros É profetizando E profetizando E desejando A ruína dos outros É profetizando E profetizando E desejando E desejando A ruína do irmão Com inveja do irmão Com raiva do irmão Com ódio do irmão Com mágoa no coração Que profeta é esse? É profeta meu irmão Que profetiza Por espírito mal Está aqui Saul Profetizando Profetizando Daqui a pouco Estava Vou matar esse Davi Jogou a lança Duas vezes Davi se desviou Ainda tentou matar Um servo de Deus Ungido de Deus Um homem escolhido Por Deus Esses profetas Que estão por aí Assim irmão Estão profetizando Aí a torta e a direita E estão querendo matar E estão querendo matar Você pequenino Que está pregando A verdade Tem gente dizendo Que é profeta Está querendo calar A tua boca Não é verdade? Tem gente por exemplo Que é profeta Está querendo matar você Está querendo Barrar a tua caminhada No evangelho de Cristo Então Davi Estava profetizando Através De um espírito maligno Então E nós vamos ver irmãos Que o espírito do engano Na boca dos falsos profetas Tem levado muita gente A ruína Vamos lá para a primeira reis Para frente Primeira Samuel Aí vem Segunda Samuel Aí primeira reis Vamos ver um exemplo aqui Grandioso Um exemplo aqui Muito Muito forte A respeito disso Primeira reis 22 Primeira reis Capítulo 22 Vamos ver Falso profeta Aliás Espírito de engano Na boca de falso profeta Está prejudicando A vida de pessoas Está levando pessoas A tomar atitudes A tomar decisões Que não são De Deus Não são De Deus Deus está dizendo Fica É para o cara ficar Deus está dizendo Saia É para o cara sair Deus está dizendo Vai É para o cara ir Aí vai dar ouvido A profeta Se a palavra de Deus Se a palavra de Deus Fala comigo Pronto A palavra de Deus Falou Está falado Aí olha aqui No capítulo 22 Vamos ver Vamos ler com calma Porque a gente vai ler Muita coisa aqui Para vocês entenderem Primeira reis 22 E estiveram quietos Três anos Não havendo guerra Entre a Síria e Israel Porém No terceiro ano Sucedeu que Josafá Rei de Judá Desceu Para o rei de Israel Que era Cabe E o rei de Israel Disse aos seus servos Não sabeis vós Que Ramote Chileade É nossa E nós estamos quietos Sem a tomada A mão do rei da Síria Quer dizer Estava tudo quieto De guerra Ninguém estava brigando Com ninguém Aí o rei de Israel O rei acaba E diz Mas Ramote Chileade É nossa Aquele pedaço de terra lá Vamos tomar Nós estamos quietos aqui Vamos tomar para nós É nosso Verso 4 Então disse A Josafá Irás tu comigo A Peleja Ramote Chileade E disse Josafá Ao rei de Israel Serei como tu és E o meu povo Como o teu povo E os meus cavalos Como o teu cavalo E chamou o rei de Israel O Josafá O Josafá disse Eu vou sim contigo E disse mais Josafá Ao rei de Israel Consulta porém Primeiro hoje A palavra do Senhor Para vir aí Vem aí Aqueles homens Estavam indo Para uma guerra Para tomar posse De uma terra Que era deles E aí Quando ele Aquele homem Que era um homem Rejeitado por Deus O rei Acabe Todo mundo sabe Que ele foi um dos piores Reis de Israel Casou com uma bruxa Com uma macumbeira Encheu Israel De idolatria Fez tudo que não prestava E abandonou Os caminhos do Senhor Aí agora Está querendo ir à guerra E aí ele chama O rei Josafá Só que o rei Josafá É um homem de Deus É um homem prudente Um homem sábio Josafá sabe Que crente Antes de ir para a guerra Tem que orar primeiro E Josafá diz Olha Vamos consultar primeiro Hoje a palavra do Senhor Não é palavra de homem É a palavra do Senhor Então vamos consultar Para saber se a gente vai ou não Verso 6 Então o rei de Israel Que era o rei Acabe Ajuntou os profetas Até quase quantos irmãos Quatrocentos homens E disse Irei a peleja contra a morte de Gileade Ou deixarei de ir E os profetas disseram o quê? Sobe Porque o Senhor a entregará na mão do rei Olha o que os profetas estão dizendo Ele não for orar Ele não for ler Bíblia Ele não for buscar Deus Não receberam a revelação de Deus Apenas abriu a boca e disseram Sobe Porque o Senhor vai te dar vitória Mas O rei Josafá como eu disse Era um homem prudente Verso 7 Diz porém Josafá Não há aqui ainda Algum profeta do Senhor Ao qual possamos consultar Olha aí a diferença irmão O rei Acabe ligeira Juntou com o assento profeta E estava tudo dizendo Pode ir que Deus vai te dar vitória Pode ir que Deus vai contigo Aí o rei Josafá diz Rapaz tem alguma coisa estranha Nesse negócio aqui 400 profeta Eu sempre vi na história Deus usando um E aqui tem 400 Oh Aí ele fala assim Não tem um profeta do Senhor aqui Para nós podermos consultar a Deus não Aí o que é que ele diz no verso 8 Então disse o rei De Israel a Josafá Ainda há um homem Por quem podemos consultar ao Senhor Porém Eu o aborreço Ou seja Ele não gosta de mim Porque nunca profetiza de mim o bem Mas só o mal Este é Micaías Filho de Inlá E disse Josafá Não fale assim o rei Olha aí irmão O que é que o rei O rei Acabe O macumbeiro está dizendo Rapaz tem um profeta aí Que a gente pode consultar a Deus por ele Mas ele não gosta de mim não Só profetiza de mim coisa ruim Ele dizia que o profeta não gostava dele Porque toda profecia que Micaías trazia Era repreendendo ele Mas por que irmão? Porque ele vivia em pecado O que é que ele queria? Viver em pecado e o profeta chegar Não Deus é contigo Isso é coisa para falso profeta Viver em heresia e pecado Em apostasia Porque Acabe era um apóstata e um herés Ah o cara está em apostasia Está em heresia Está em pecado Está em prostituição Aí chega quer ouvir Deus Quer ouvir o profeta Deus é contigo Não Profeta profetizava contra ele Coisa ruim Por quê? Porque era o que Deus mandava Porque ele estava em pecado E aí meu irmão O rei Josafá diz Mande chamar ele Aí no verso 9 Então o rei de Israel Chamou Eunuque e disse Traga de pressa Micaías Filho de lá E o rei de Israel e Josafá Rei de Judá Estavam assentados Cada um no seu trono Vestido de vestiduras reais Na praça A entrada da porta de Samaria E todos os profetas Estavam profetizando Na presença deles Imagina as profecias irmão Os homens Dois reis sentados lá Os profetas Tudo na frente deles Profetizando Aí uns fazia Zé de Quias Filho de Quenário Um dos profetas Fez para si um chifre de ferro E disse Assim diz o Senhor Com estes ferirá os sírios Até de tudo os consumir Estava lá Todos os profetas Bajulando os reis Traz de uma gujetazinha Do dinheiro De uma promoção E verso 12 E todos os profetas Assim profetizavam Dizendo Sobe a ramota de Chileade E prosperará Porque o Senhor A entregará na mão Do rei O que chama a atenção Aqui irmão Que todos eles Estão profetizando Em nome do Senhor Toda hora estão dizendo Vá pode ir para a peleja Que o Senhor Vai te dar vitória Pode ir para a peleja Que o Senhor Está revelando Um fez até um chifre de ferro Está aqui Deus está revelando Assim com esse chifre de ferro Assim tu vai destruir De todos os inimigos E estava lá Todos profetizando Em nome do Senhor Agora no verso 13 O mensageiro chega lá Na casa do Micaías Falou para ele dizendo Verso 13 Vês aqui As palavras dos profetas A uma voz Prediz coisas boas Para o rei Seja pois a tua palavra Como a palavra de um deles E falo bem Quer que o mensageiro Está dizendo para o profeta Olha profeta O rei mandou te chamar Porque ele vai para a guerra E ele quer que tu consulte a Deus Para tu falar Se Deus vai dar a vitória a ele ou não Agora preste atenção em uma coisa O mensageiro falando Tem 400 profetas lá Profetas lá Profetizando coisa boa para o rei E tu tem que fazer igual a eles Tu tem que chegar lá E profetizar igual a um deles Tu não vai profetizar coisa ruim para o rei não Rapaz Irmão Irmão Tu quer ouvir a voz de Deus Ou tu quer ouvir o que tu quer ouvir Hã? O problema do homem é esse Ele quer ouvir Segundo o desejo do coração dele Ele quer ouvir De acordo com a ganância dele Ele quer ouvir De acordo com a vaidade dele Com a cobiça dele De acordo com o desmantelo dele Com o erro dele Ele não quer ouvir a voz de Deus não Ele quer Caça 400 profetas Se tudo isso é que ele está errado Mas onde isso é que ele está Você é pronto É aquele ali que é o profeta para ele E na verdade não é Então ele já estava lá dizendo Vai mas tu fala igual os outros profetas Porque tudo estão profetizando coisa boa Aí eu lhe digo irmão Se nós queremos realmente ouvir Uma profecia da parte de Deus Nós temos que estar disposto a ouvir o que Deus quer falar Amém? Não é o que nós queremos ouvir Porque quando o mensageiro disse isso Micaías disse no verso 14 Porém disse Micaías Vive o Senhor Que o que o Senhor me disser Isso eu falarei A resposta que ele deu para o homem Ah está mandando eu profeta dizer coisa boa Eu não sei Se o que Deus mandar eu falo Se Deus dizer coisa boa eu digo Se Deus dizer coisa ruim eu falo também Isso é o profeta verdadeiro Profeta verdadeiro Aí o que aconteceu? Verso 15 E vindo ele ao rei O rei lhe disse Micaías Iremos a Ramote de Leade A peleja ou deixaremos de ir? E aí Micaías disse Sobe E serás próspero Porque o Senhor a entregará na mão do rei Micaías disse também a mesma coisa Aí o rei disse o que no verso 16 O rei lhe disse Até quantas vezes eu te conjurei Que não me fale Se não a verdade em nome do Senhor Aí o profeta vai e diz Então disse ele Eu vi Todo Israel Despeço pelos montes Como ovelhas que não tem pastor E disse o Senhor Estes não tem Senhor Torne cada um em paz Para a sua casa Então o rei de Israel Disse a Josafá Não te disse eu Que ele nunca profetizará de mim bem Se não mal Que é isso Se o profeta O homem de Deus Tivesse falado na carne Ele já tinha dito Na carne ele disse Não pode ir que Deus é contigo Mas o rei percebeu logo Isso aí não é revelação de Deus não Ele está falando na carne Fale o que Deus lhe mandou Pois é Então eu vi Todo Israel disperso no meu Todo Israel disperso Fugindo Você vai perder a batalha Você vai perder a guerra Você vai morrer Nessa guerra Aí o rei se revolta Olha para a Josafá E diz Eu não falei Que ele só profetiza de mim O que é ruim Mas por quê? Porque ele vivia Em apostasia E em heresia E Deus não vai revelar Coisa boa Para quem tem apostasia Está cheio de gente Das igrejas aí irmão Cheio de gente aí Cheio de jovem aí Vivendo em prostituição Cheio de jovem De pessoas aí Mentindo Roubando Furtando Se prostituindo Desonesto E recebendo profecia Boa dentro da igreja Tá Gente Eu vi uma menina Falando na rádio um dia Que ela estava na igreja Ela disse que estava Se prostituindo dentro da igreja Aí chegou um varão lá E disse Olha a varoa Deus manda te dizer Está satisfeito com a tua vida Continue assim Perseverando E ela disse Que ouviu aquilo E A irmã Socorro Lima Que congrega com a gente aqui Diz que foi outro dia Para uma igreja Aí lá Estava lá aquele ribulista De profecia Vem cá irmão É você Vem cá Eu é você Vem cá Olha Deus estava me revelando aqui Que teu marido vai voltar E ela disse Jesus Irmã não sou casada E o teu filho também Viu E ela Mas não tem filho Nunca tive filho E ela disse Que lá ouvindo Caladinho O profeta Profetizando Irmão Teu marido vai voltar O teu filho também E ela lá Caladinho Mas não tem filho Nem marido Jesus Que negócio é isso Aqui O que está acontecendo aqui Mentira Falso profeta Que quer profetizar O que o povo Quer ouvir Falsos profetas Que estão profetizando Que o povo quer ouvir Para agradar o povo Outro dia Um irmão Falou para mim Da igreja do velhinho Que morreu lá Do coração O irmão falou para mim Perguntou uma pastora Da igreja Perguntou Pastora Tanta profecia Tanta profecia E essas profecias Não se cumprem Ele disse Que nem que entrou na igreja Há seis anos Que é profecia toda hora E nunca se cumpriu nada E ele disse Disse para ela E ela disse para ele Meu filho A gente tem que profetizar Nem que seja na carne Não o povo não vem Ele me disse isso Da própria igreja dele Ele não ia mentir não Meu irmão Ele não ia mentir não Ele podia Se ele fosse mentir Ele ia mentir Da outra igreja Mas da dele logo Não ia Hoje de manhã Eu estava ouvindo um rádio De uma igreja Aqui nessa rua Ali embaixo E estava lá O pastor Naquela Unção medonha Entre aspas Aquela unção Estava lá Aquela unção Aí Os irmãos Todos com a mão dura Para cima Não sei se alguém Viu isso aí na rádio Hoje Você viu Você viu Irmão Com a mão dura Para cima Irmão Você está com a mão Não é dura não É rígida Vem cá Vem cá Você está mesmo Estou 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 É porque Jesus está dizendo Que ele está segurando Na tua mão Jesus está segurando Na tua mão O outro irmão Com a mão rígida Vem cá Chamou bem uns três lá Com a mão dura Não conseguia baixar não Era Jesus que estava lá Segurando a mão dos irmãos Aí depois ele foi e falou Olha irmão Olha aí irmão Olha Onde eu passo Está destilando azeite Está vendo aí Está vendo aí Está vendo Você é um mentiroso Irmão Você é um falso profeta Não existe isso Não tem A irmã acabou de falar Para mim Que tem uma igreja Que o cabra estava jogando É farinha Dentro de casa E o pastor estava O irmão falou para mim O pastor estava Chamando os irmãos Vem cá Pegava no queixo Para o irmão cair Pegava no queixo do camarada E o camarada caia endemoniado Os crentes caíam endemoniados Pegando nos queixos Irmão Era um são do pastor Pegando aqui No queixo do crente Irmão Vou pegar no seu queixo E você vai cair endemoniado Irmão Ufa Cai no chão Irmão Se ainda tem outra Aí do pastor Que eu vi na rádio Irmão Olha eu vou transferir A unção Que está na minha vida A unção Que está na minha vida Vai todinha para você agora E Deus me restitui Ela dentro de um segundo Receba aí Aí com certeza O povo estava caindo Estava rolando Estava falando língua Tudo irmão Operação De falso profeta Tudo Operação De mentirosos Estão falando Que o rei Acabe Quer ouvir E não O que Deus Quer falar Porque se esses homens Fossem falar mesmo O que Deus queria Ele dizia O povo vai se arrepender A cada um de vocês Abandone o vício A prostituição A adultério Se converte Traga sua vida Para Jesus Se conserte com Deus Aí Quando O Micaías Que era o profeta De Deus Profetizou isso Aí o rei disse Olha não falei Que ele só profetiza Coisa ruim de mim Aí Micaías Foi explicar No verso 19 E disse então Micaías Verso 19 Ouçam a palavra Do Senhor Eu vi o Senhor O assentado Sob o seu trono E todo o exército Do céu Estava junto A ele A sua mão direita E a sua mão esquerda Deus sentado no trono E todos os anjos Diante dele E no verso 20 E disse o Senhor Isso Micaías Contando o que ele viu E o Senhor Diz Quem induzirá Acabe A que suba E caia em Ramote Leade Olha aqui Ele disse que Deus sentado no trono O exército Do céu Diante dele E Deus perguntando Ao exército Do céu Quem é de vocês Que vai induzir Acabe A subir para Ramote Leade E lá ele morra E um dizia desta maneira E outro dizia desta maneira Verso 21 Então saiu um espírito E se apresentou Diante do Senhor E disse Eu o induzirei E o Senhor lhe disse Com o que? E ele disse Eu serei Um espírito de Mentira Na boca de quem? De todos os seus profetas E ele disse Tu o induzirás E ainda prevalecerás Sai e faz assim Agora pois Eis que o Senhor Pôs O espírito de mentira Na boca de todos Esses profetas E o Senhor Falou mal contra ti Está vendo aí? Aqueles homens Estavam profetizando Coisa boa para o rei Mas estavam profetizando Porque havia neles Um espírito de Mentira É sério isso Ou não é irmão? É profundo Ou não é isso aí? Profundo Isso aí É revelação Profunda De Deus Para nós Ele está mostrando Que aqueles homens Agora Agora preste atenção Os profetas Presta atenção Os profetas Eles não estavam mentindo No coração No coração deles Eles estavam falando Na verdade Você entendeu isso? No coração deles Eles estavam falando Na verdade Mas Um espírito De mentira Estava na boca Deles Profetizando Mentira E esse espírito O melhor Vinha da parte De Deus O próprio Deus Enviou O espírito De mentira Para a boca Dos profetas Para eles Profetizarem Dizendo Que o rei Ia ganhar Mas na verdade Deus queria Que ele subisse E morresse E por que Pastor? Porque era Uma apóstata Era um herege E fez a nação Inteira Pecar contra Deus Por isso Deus estava Disciplinando ele Agora Castigando ele Agora Você acha que Deus não faz isso? E a mesma coisa Está acontecendo Hoje Lá em 2 Tessalonicenses A Bíblia diz o que? Capítulo 2 Que Deus enviará Para as pessoas A operação Do erro Para eles Acreditar na mentira Para que eles Sejam condenados Os que não creram Na verdade Pastor Por que Deus Está fazendo isso? Enviando o espírito Da mentira A operação Do erro Para a vida Dessas pessoas Para eles acreditarem Na mentira Para eles serem condenados Por que? Porque o texto De 2 Tessalonicenses Explica muito bem Porque eles Rejeitaram A verdade De Deus E não Amar A palavra De Deus O que é isso? É como se Deus Dissesse Ai vocês Não amam A minha palavra Não? Não estão Interessados Na minha palavra Não? Não querem Saber Da minha palavra Não? Então vou Mandar o que vocês Querem Vocês querem A profecia? Pois eu vou mandar Já que vocês estão Desprezando a minha palavra Eu vou enviar A profecia Mas mentirosa Para vocês Seguirem o engano E caírem E tombarem E ser condenados Isso é sério Irmão Está aqui O Espírito Eu serei O Espírito Diz Eu serei Eu sairei Verso 22 Eu sairei E serei O Espírito Da mentira Na boca De todos Os profetas Os profetas Estavam profetizando Achando Que estava Recebendo Revelação De Deus Mas na verdade Era o Espírito Da mentira Na boca Deles Para induzir O rei A ir para a batalha Aí o que acontece Irmão Tem 400 Pessoas Profetizando Coisa boa E chega Um abestado Profetizando Uma coisa ruim A tendência Do povo É crer em quem Nos 400 Não é A tendência Do povo É crer nos 400 Não Só um falando Não Os 400 Eu vou dar ouvido É mais gente falando Sabe o que está acontecendo Hoje Tem pouca gente Pregando esse evangelho Verdadeiro Já percebeu por aí Ligue as rádios Tudo em Fortaleza Escute elas O dia inteiro Você vai encontrar Pouquíssimos Olha lá se você encontrar Você vai encontrar Pouquíssimos Pregando o evangelho Puro Genuíno E verdadeiro Sem fermento Sem mistura A maioria Está pregando heresia Aí a tendência Do povo é o que? Não A maioria está falando É esse que Alguns falam aqui Não que nós não somos profetas Nós somos só servos de Deus Deus nunca diz Nós somos profetas Deus diz Nós somos servos dele Nós estamos pregando Essa verdade A maioria está pregando A distorção Aí o povo prefere o que? Não A maioria está falando isso É só esse pastor Que está falando isso aí Eu vou acreditar nisso Não É isso que o povo está fazendo Mas conferir com a Bíblia Com as escrituras sagradas Aí você vai saber Em nome de Jesus Irmão O segredo é Não é seguir a maioria O segredo é seguir a verdade E nem sempre a maioria está na verdade Na verdade Sempre a menoria está na verdade Irmão A tendência do povo Em seguir a maioria O que os outros fazem É tremenda É Sabe O povo faz mesmo Eu dei um exemplo outro dia Que eu fui parar o carro Perto de um banco As ruas lá Tudo proibido estacionado Tinha mais de 100 carros estacionados Tudo estacionado No local proibido Aí eu chegando lá Eu falei Não pode encostar aqui Eu olhei para a placa Não, mas é proibido Está aí Não, mas está todo mundo aí Eu digo Não, mas está todo mundo aí Se o guarda chegar Meu filho Vai multar todo mundo E aí multar eu também Eu vou ficar aqui Porque multou todo mundo Aí multou também Que vantagem é essa? A vantagem é eu sair de lá E os outros ser multados Quem vai pagar a minha multa É eu, não é eles Né? Mas o povo tem essa tendência Você já viu isso aí? Não, tem 10 carros ali Eu para o meu também Para e sai É proibido, meu filho Então nós temos que parar Com essa tendência De querer seguir a maioria Nós temos que seguir Jesus O Evangelho A verdade A palavra Amém pessoal? Foi esse o erro do rei O rei Quando ouviu o Micaías dizer Olha Eu vi Deus assentado no trono E estava todo mundo Diante dele lá O exército do céu E apareceu um espírito E disse que ia ser espírito Esses teus profetas E está tudo profeta de mentira Deus mandou um espírito de mentira Para a boca deles Aí um profeta lá Ficou com raiva Verso 24 Então Zedequias Filho de Quenarias Quenana Quenaria Chegou e feriu Micaías no queixo Deu um murro no Micaías No profeta E disse Por onde passou de mim O espírito do Senhor Para falar contigo? E o falso profeta Achou ruim Você está dizendo Que tem um espírito de mentira Na minha boca? Só que aquele falso profeta Não sabia que era falso profeta O coitado pensava Que realmente estava Profesando da par de Deus E está cheio de gente assim irmão Está cheio de falso profeta Eu ligo a rádio Gente profesando riqueza Conquista Grandeza Profesando isso Aquilo outro Profesando mentira Ele pensa que está Profesando pelo espírito de Deus Mas não é É o espírito de mentira Na boca dele Só para poder conduzir O coitado daquele povo Não engano cada vez mais Então Aí o falso profeta Achou ruim E foi bater no profeta Aí No verso 27 Assim diz o rei Meta esse homem Na casa do Cáceres E sustente ele Com pão de angústia E com água de amargura Até que eu venha em paz Olha o que foi que o rei Mandou fazer Coitado do Micaías Micaías estava em casa Sossegado O rei mandou ele vir Perguntar se ele tinha Uma palavra da par de Deus Ele entregou O rei não aceitou Porque quatrocentos homens Estavam professando mentira E ele disse Olha prenda este infeliz Dê a ele Pão de amargura E água Pão de angústia E água de amargura Até que eu volte em paz O rei disse O rei disse Aí o profeta disse O que Micaías Se tu voltar em paz Então o senhor Não tem falado por mim E disse a todos Ouçam-me todos vocês O que eu estou dizendo Está vendo ali Como era o homem de Deus Mesmo Ele disse Só prenda este homem E eu vou para a guerra Só solte ele Quando eu voltar em paz Ele disse Se você voltar em paz Então Deus não falou por mim Desafiou os quatrocentos profetas Aí o homem foi para a guerra Foi para a batalha Confiando na palavra dos profetas Porque irmão Não tem como saber Não tem como saber Você está vendo Micaías Não tinha nenhuma luz Brilhando em cima dele Era só um homem simples Falando Os outros profetas Do mesmo jeito Era só um homem simples Falando Não tinha como saber E então o rei foi Para a batalha Mas o rei devia saber Eu sou um herégeo Eu sou um apóstolo Estou em pecado Esse homem está certo Esse homem está certo Eu vou ficar em casa Mas não Ele foi E no que ele foi Verso 34 Verso 34 Então o homem Entesou o arco Na sua simplicidade E feriu o rei de Israel Por entre as fivelas E as coraça Então ele disse Ao seu carreteiro Vira a tua mão E me tira do exército Porque eu estou gravemente ferido E a peleja foi crescendo Naquele dia E o rei parou No carro defronte dos sírios Porém ele morreu à tarde E o sangue da sua ferida E o sangue da ferida Corria no fundo do carro Verso número 37 Morreu o rei E o levaram a Samaria E o sepultaram O rei em Samaria E lavando-se o carro No tanque de Samaria Os cães lamberam O seu sangue Ora As prostitutas Se lavavam ali Conforme a palavra Que o Senhor tinha dito Amém O rei Deu ouvido Os quatrocentos profetas Foi para a batalha O que aconteceu com ele Morreu E olha como é que foi A morte dele irmão Ele não usou As vestes reais Ele se disfarçou Com a amadura Simples Igual a qualquer outro Soldado E o rei da Síria Tinha dado uma ordem Ó Num ataque Nenhum homem Vão só para cima Do rei de Israel Do rei Acabe Só que ele foi disfarçado Ninguém sabia quem era ele Quando viram o rei Josafá Com as vestes real Pensava que era ele Foram para cima do rei Josafá Quando Josafá gritou Eles viram Não, não é o rei de Israel não Volta, deixa ele ir Voltaram Mas quando Deus quer fazer uma obra Ele faz Um soldadozinho Na simplicidade A Bíblia diz Sem saber nem muito O que estava fazendo Onde é que ia cair a flecha Pegou Esticou o ar Que atirou Para o exército inimigo E por infelicidade Por azar A flecha foi direto Em quem? No rei Que estava disfarçado Por que pastor? Porque a palavra de Deus Tinha que se cumprir Tinha tanta gente Para aquela flecha pegar Ninguém sabia Que era o rei Estava igual aos outros O camarada Vai eu atirar em alguém Iam pegar vai E foi Pegou nele e matou Então o que é que nós Estamos vendo aqui irmão? Que as pessoas Que dão ouvidos A profecias Que não seja A palavra de Deus Que estão seguindo profecias E a torta e a direita Sem provar a profecia Que estão tomando decisão Em cima de profecia Sem verificar realmente Se está vindo de Deus Sem colocar a prova A Bíblia diz Provai os espíritos Se são de Deus Provai as profecias A Bíblia dá esse direito Para nós E o povo não está provando Estão tomando decisões Baseadas em profecia E muitos estão Quebrando a cara Eu digo isso Para você tomar cuidado Eu digo isso Para você ter cuidado Meu irmão Com a sua caminhada Com Deus Tem um Eu não vou mostrar Os irmãos não Os irmãos queridos Aqui do coração Que era da outra igreja E ele estava lá E já estava vendo Tanta heresia lá Tanta heresia Tanta heresia Aí disse que um dia Numa vigília Ele já estava decidido Apai que é heresia demais Nós vamos sair dessa igreja Vamos procurar uma igreja aí Para nós congregar Que prega a verdade Já estava decidido Numa vigília Tinha lá uma irmã Rodando, pulando, saltando Falando língua E profetizando E chegou logo para quem? Para o irmão E dizer para o irmão Ô irmão Você não vai sair daqui não Viu? Deus manda lhe dizer Aí o que é que acontece O irmão ficou com dúvida Ficou com dúvida No coração Como é que pode? Ela não estava sabendo Mas o espírito da mentira Sabia O cara está lá doido Para sair da Da igreja heresia apóstata Está lá preso Enganchado Né? Aí chega lá Um profeta lá Você não diz para ninguém Olha como é que o diabo trabalha Você não falou para ninguém Aí o espírito da mentira Na boca de alguém Vai dizer Olha Deus está falando Tu não toma decisão Tu não vai sair daqui Aqui é teu lugar E blá 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 E blá 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 Como é que pode? É Deus É não É o espírito da mentira Como pastor? Porque se lá tem heresia Se lá é uma igreja aposta Também irmão Pode ter certeza Quem mandou você ficar lá Foi o próprio diabo Se aparecer uma profecia Mandando você ficar no engano É o próprio espírito da mentira Que está falando com você Se você levantar a mão Ele cai por terra Cai no chão na mesma hora Se você dizer Cai por terra Satanás Ela cai que vira a perna Olha aí Então meus irmãos Por causa dos falsos profetas O povo tem perecido gravemente Por causa dos falsos profetas O povo tem pagado um preço alto O povo Por causa do falso profeta O povo tem perecido Quer ver? Olha lá em lamentações Vai lá para frente Salmo, provérbios Isaías Vai lá para Isaías Aí Jeremias Aí vem lamentações Depois de Jeremias Capítulo 3 Olha como o povo paga um preço alto Por causa dos falsos profetas E o povo acha que isso é brincadeira Lamentações Capítulo 4 Versículo 13 Lamentações 4 Verso 13 Olha o que é que diz Foi Achou? Lamentações 4 Verso 13 Foi por causa dos pecados Dos profetas Das maldades Dos seus sacerdotes Que derramaram o sangue Do justo No meio da cidade Está vendo? O povo justo Até justos morreram No meio da cidade Por causa do pecado de quem? Dos profetas Dos falsos profetas Falsos profetas Profetizando Profetizando E o povo acreditando E até o justo Pagar o preço Porque a ira de Deus Veio ali Contra aquela cidade O povo vai pagar Um preço alto Por causa dos falsos profetas Tem gente Boa Que vai ser condenado Por causa De falsos profetas Tem gente Honesta Que vai Para o inferno Por causa Dos falsos profetas Porque Está rejeitando A palavra de Deus E dando ouvido A voz Dos profetas Que são falsos profetas Então Por causa deles O povo tem perecido E Jeremias Irmão Só voltando um pouco Aí Jeremias passou Foi 10 anos Profetizando Jeremias 25 Jeremias capítulo 25 Verso 3 ao 9 Jeremias diz Desde o ano 13 De Josias Filho de Amon Jeremias 25 3 Desde o ano 13 De Josias Filho de Amon Rei de Judá Até esse dia Que é o dia 23 Ou seja 10 anos Veio a minha palavra Do Senhor E vula anunciei A voz Madrugando e falando Mas vós não escutaste Também vos enviou o Senhor Todos os seus servos Os profetas Madrugando e enviando Mas vós não escutaste Nem inclinaste os ouvidos Para ouvir Dizendo Os profetas diziam Se convertam agora Cada um dos seus maus caminhos E da maldade das suas ações E habitem na terra Que o Senhor vos deu A vossos pais Pelo século do século Não andem após Deuses alheios Para servires Para vos inclinar Diante deles Nem me provoqueis A ira Com a obra Da vossa mão Para que não Vos faça mal Todavia Não me destes ouvido Diz o Senhor Mas me provocaste A ira Com a obra Das vossas mãos Para o vosso próprio mal Verso 8 Portanto assim Diz o Senhor Dos exércitos Visto que não Escustaste as minhas palavras Eis que enviarei Tomarei A todas as gerações Eis que enviarei Tomarei A todas as gerações Do norte Diz o Senhor Como também Nabucodonosor Rei da Babilônia Meu servo E os trarei Sobre esta terra E sobre os seus moradores E sobre todas Essas nações Em redor E os destruirei Totalmente E polusei Em espanto Em assobio E em perpétuo Deserto Amém O que que ele está mostrando aqui Que o povo A nação de Israel Irmão Uma nação Que nunca quis dar ouvido Os mensageiros de Deus Aos profetas Lembra que A alimentação de Jesus Sobre Jerusalém Ah Jerusalém Tu Que apedreja os profetas E a matos Que te são enviados Quantas vezes Eu quis te ajuntar Com uma galinha Juntos pitinho E tu não quiseste Israel era uma nação Conhecida Meu irmão Uma nação Que não recebia A mensagem Dos profetas De Deus E a igreja Dessa geração Está ficando conhecida Como uma igreja Que não recebe A mensagem De Deus Ter entregado Para a igreja A geração Essa geração Tem ficado Uma geração Conhecida Como uma geração Que não dá ouvidos A voz De Deus Que não dá ouvido A verdadeira mensagem Do evangelho Que não dá ouvido A verdadeira doutrina Do Senhor Essa geração Atual Jeremias Profetizou Dez anos Deus enviou Outros profetas E eles não deram ouvido Por quê? Porque o povo Gosta de ouvir Falso profeta Jeremias Os profetas De Deus Eles não ouviram O povo quis dar ouvido Os falsos profetas Por isso pereceram Mas por que o povo Gosta de ouvir Os falsos profetas? Porque eles só pregam O que o povo quer ouvir O cara chega na igreja Em pecado E continua em pecado Deus vai te abençoar Deus vai te dar grandeza Vai te dar riqueza Continua em pecado aí Fica em pecado Né? Você que é católico Reze Você que é espírita Faça macumba E você que é evangélico Ore Mas Deus vai te abençoar É assim que eles têm pregado E é assim que o povo gosta Porque o povo não gosta De ouvir a verdadeira mensagem De Deus Jeremias trouxe Uma mensagem verdadeira Da parte de Deus E o povo não deu ouvido Micaías trouxe Uma verdadeira mensagem Da parte de Deus E o povo não deu ouvido E agora o povo está em ruína O povo está em aperto E Jeremias faz uma pergunta Capítulo 37 Jeremias 37 Verso 19 Jeremias pergunta lá pro rei Jeremias 37 Verso 19 Onde estão agora Olha o que a Jeremias está dizendo pro rei Zédequias Depois que o rei Nabucodonosor foi lá E começou a atacar lá a cidade Jeremias pergunta 37 37 Eu pergunto Eu pergunto Ei pessoal Você que está ouvindo na rádio aí Você que está ouvindo em casa Na internet No CD Cadê os profetas De vocês que profetizaram Que esse ano de 2015 Era o ano da dupla honra Cadê? Cadê os profetas De vocês que profetizaram Que esse ano de 2015 Era o ano da conquista Era o ano da grandeza Era o ano que tua família Se libertava Cadê? Cadê? Cadê os profetas Que profetizaram isso? Cadê eles? Por que não se cumpriu? Depois que a ruína veio Cadê aquele pastor Aquele pastor lá Que em 2010 Para 2011 Ele profetizou Que em 2012 Ia ter enchente aqui em Fortaleza Ia ter enchentes aqui Que ia ficar tudo embaixo d'água E a defesa civil Ia trabalhar muito E o povo ia estar desesperado Cadê quatro anos de seca meu irmão? Quase se acaba tudo de seca Quase o mar até seca meu irmão Falta d'água Sumiu da rádio Graças a Deus Está mentindo lá Só para ir dentro da igreja dele lá Hã? E o pior irmão Sabe o que foi Zezinho? O pior é que Naquele tempo Eu tinha chegado aqui Eu visitei a igreja dele Tinha meio pouquinho gente Quando ele começou A profetizar isso A igreja lotou Cheio de gente Você foi lá também né? Aquilo ali chamou atenção De todo mundo irmão E ele estava com um documento Na mão Venha para você receber o documental Você tem lá na guardada? Não Venha para você receber o documental Tente cá Deus me mostrou Deus me revelou Vai haver enchente aqui Vai cair avião Vai morrer um líder Não sei o que Não aconteceu nada Nada do que ele disse Nada Aí eu pergunto Cadê os profetas? Cadê? Cadê esses profetas? Cadê esses profetas Que ficam por aí Profetizando Profetizam Que Fortaleza vai ser a cidade da paz Cadê? Fortaleza tem que ficar a cidade Cada vez mais perigosa Mais violenta Cada vez mais perigosa Mais violenta Não estou ouvindo não Pastor Vem aqui Vem Vem Em 78 teve seca Foi pior do que ele ainda Foi pior do que ele Então irmão É Cadê esses profetas? Jeremias está perguntando Cadê o profeta Que profetizou Isso aqui é a tua varoa Varão Cadê? Teu casamento agora É uma desgraça Vive infeliz Parece um campo de batalha A pior coisa que você acha É quando chega em casa É terrível Precipitou Está arrependido Se arrependimento Matasse Ela tinha morrido Cadê a profecia Do profeta? Então meus irmãos Jeremias foi lá Perguntar para o rei Onde está A profecia Dos profetas Profetas Achando que estão Profetizando no nome de Deus Estão profetizando mentira Mas eles mesmo Estão enganados Achando que estão Profetizando de verdade Acham que são No nome de Deus Mas é o espírito Da mentira Que está na boca deles A culpa dos profetas Dos falsos profetas É muito grande Diante do Senhor Por isso a mão do Senhor Será contra eles Duramente Abala em Ezequiel Para ver Ezequiel 37 Depois de Jeremias Lamentação Aí vem Ezequiel 37 Ezequiel 30 Aliás Ezequiel 13 Perdão Mas não se engane não Porque muitas profecias Desse falso profeta Até se cumpre Porque lá em Doutor Profetizando A profecia Está se cumprindo Mas ele não Está seguindo A doutrina Do evangelho De Deus Não siga ele Porque Deus Está provando Você para ver Se você vai Seguir profecia Ou se você vai Seguir a palavra De Deus Então o povo Está perecendo Por dar o Profeta de Israel Que são profetizadores E diz Aos que só profetizam O que vê O coração deles Ouça a palavra Do Senhor Assim diz O Senhor Jeová Ai dos profetas Loucos Que seguem O seu próprio Espírito E coisas Que não viram Está vendo Ele segue o Espírito Dele mesmo E não a revelação De Deus Os teus profetas Ó Israel São como a raposa No deserto Não subiste As brechas Nem reparaste As fendas Na casa de Israel Nem para estardes Na peleja No dia do Senhor Eles veem Vaidade E adivinhação Mentirosa Os que dizem O Senhor disse Quando o Senhor Não os enviou Fazem que Esperem o cumprimento Da palavra Não vedes Visão de vaidade E não falais Adivinhação mentirosa Quando vocês dizem O Senhor diz Sendo que eu Tal não falei Portanto Assim diz o Senhor Jeová Como falais Vaidade E vedes mentira Portanto Eis que eu sou Contra a voz Diz o Senhor Jeová E a minha mão Será contra os profetas Que veem vaidade E que adivinham mentira Na congregação Do meu povo Que veem vaidade E adivinha mentira Na congregação No ajuntamento Do meu povo Não estarão Nem nos registros Da casa de Israel Nem se escreverão Nem entrarão Na terra de Israel E sabereis que sabereis Que sabereis que eu sou Porque o povo Porque o povo já está Aparecendo por causa Da mentira deles O povo já está morrendo Espiritualmente Já está caminhando Para a condenação Por causa da mentira Desses homens Para concluir Os irmãos Abrem Jeremias 29 Volta de novo Jeremias 29 Não estou nem pregando Hoje Estou só lendo Bíblia mesmo Vocês estão Perceberam né Não deu nem Para pregar Só lendo Bíblia Jeremias 29 Verso 8 e 9 Diz assim Porque assim Diz o Senhor Dos exércitos O Deus de Israel Não Vos enganem Os vossos profetas Que estão no meio De vós Nem os vossos Adivinhos Nem Deis ouvidos Aos vossos sonhos Que sonhais Porque eles Vos profetizam Falsamente Em meu nome Não os enviei Diz o Senhor Amém pessoal Foi uma palavra Para Israel Foi uma exortação Para Israel Mas que é de muita Valia também Para nós hoje Porque Pedro disse Como houve no meio Do povo Falsos profetas Também no meio De vocês Haverão falsos mestres Jesus falou Haverão muitos Falsos profetas Que enganarão Amantes Do jeito que aconteceu Com o antigo Israel Homens que Deus Não enviou Profesando em nome De Deus Só enganando O povo Assim do mesmo jeito Está acontecendo No dia de hoje Jeremias 23 Volte um pouco Jeremias 23 Verso 16 Vai lendo Só os versos Que eu vou lidar Porque o capítulo 23 Todo é falando De falsos profetas Mas para a gente Concluir Vamos ler Só os versos Que eu vou falar Jeremias 23 Verso 16 Assim diz o Senhor Dos exércitos Não deis ouvir Das palavras Dos profetas Que entre vós Profetizam Ensinam-vos Vaidade E falam da visão Do coração E não da boca Do Senhor 17 Dizem continuamente Aos que me desprezam O Senhor disse Pais tereis E a qualquer Que andam Segundo o propósito Seu coração Dizem Não verei mal Sobre vós Quer dizer Eles profetizam Coisa boa Para a gente Que não tem compromisso Com Deus E Deus está dizendo Que não deu ouvir A voz deles Versos 21 e 22 Não mandei os profetas Todavia eles foram correndo Não lhes falei a eles Todavia eles profetizaram Mas se estivesse No meu conselho Então fariam ouvir As minhas palavras Ao meu povo E os fariam voltar Do seu mau caminho E da maldade Das suas ações O que Deus está dizendo? Eu não mandei os profetas Eles foram correndo Não lhes falei a eles Todavia eles profetizaram Porque é muito bonito Ser profeta Não é irmão? É isso que eu te digo Irmão assim Diz o Senhor É muito bonito Ser profeta E eles iam correndo Para profetizar Para o povo E Deus está dizendo Não dê ouvido a eles Porque eu não mandei eles Foram correndo Mas eu não mandei Se eles estivessem Realmente no meu conselho Olha o que Deus está dizendo No verso 22 Se eles realmente Estivessem no meu conselho Eles estariam mandando O meu povo voltar Se arrepender E voltar para a minha palavra É isso que eles estariam fazendo Versos 25 e 26 Tenho ouvido O que dizem Aqueles profetas Profetas Dando mentira Em meu nome Dizendo Sonhei Sonhei Até quando Sucederá isso No coração dos profetas Que profetizam mentira E que são só profetas Do engano do seu coração Verso 26 Ou aliás Verso 30, 31 e 32 Portanto Eis que eu sou Contra os profetas Diz o Senhor Que roubam as minhas palavras Cada um ao seu companheiro Eis que eu sou Contra os profetas Diz o Senhor Que usam da sua língua E diz Ele diz Eis que eu sou Contra os profetas Que profetizam Sonhos mentirosos Diz o Senhor E os contam E faz errar o meu povo Com suas mentiras E com as suas leviandades Pois eu não os enviei Nem lhes dei ordem E não trouxeram Nenhum proveito A este povo Diz o Senhor Amém Amém Irmãos O propósito Dessa mensagem de hoje É uma Uma pequena explanação Que você aprendeu Que Deus mostrou Para nós Neste texto Primeira Samuel Saúl Profetizando Mas tomado Por um espírito Maligno Depois Nós vimos o que Em primeira reis Capítulo 22 O espírito De mentira Na boca De quatrocentos Profetas Só um Pregando a verdade Os outros Quatrocentos Profetas Dizendo mentira E achando Que estava Profetizando a verdade E levaram Aquele rei A ruína Por quê? Porque era Propósito de Deus Era propósito de Deus Era castigo de Deus Era juízo de Deus Sobre eles Alguém disse um dia Que os falsos profetas São juízo de Deus Contra o povo É o que o povo quer É o que Deus tem dado Eles querem profecia Desprezam a palavra Então Deus tem dado Os falsos profetas Para que eles sejam enganados E acham que estão recebendo A revelação de Deus E caminhem Para a condenação Nós vimos pessoas Se prejudicando gravemente Ao ponto de morrer Porque deixaram De dar ouvido A palavra de Deus Para dar ouvido Aos profetas Que profetizavam mentiras E não O que a palavra de Deus Ensinava Nós vimos pessoas Se prejudicando Nós vimos Jeremias Profetizando durante Dez anos E o povo Não deu ouvido O que ele disse Mas deu ouvido Que os profetas Falsos profetas Profetizaram Porque profetizavam Coisa boa E nós vimos Essas pessoas Pagando preço caríssimo A Bíblia mostrou Para nós No livro de Lamentações Capítulo 4 Verso 13 Que por causa Dos falsos profetas O povo pagou Um preço muito alto Até justos Acabaram sendo assassinados Por causa Dos falsos profetas E nós vimos Em Jeremias 23 Que Deus disse Eu não mandei Esses profetas Ele só profetiza A vaidade Do coração deles Não escutem A voz deles Amados Os tempos Que nós estamos vivendo São tempos Muito difíceis Muito difícil Abra os olhos De vocês Irmão Pelo amor de Deus A proliferação De igrejas Comércio Que igreja Hoje virou Comércio Na mão desses homens A proliferação De igrejas É terrível Está aumentando Desenfreadamente E o pior Igrejas Antiguíssimas Estão entrando No mesmo No mesmo trem No mesmo embalo Na mesma onda Tudo isso Por quê? A briga pela fama Pela glória Pelo poder Pelo dinheiro Eu dizia para alguém Hoje Eu dizia Olha Você quer conhecer Um falso profeta? Primeira coisa Que você vê No falso profeta Meu irmão É ostentação Riqueza Luxo Ganância Sempre os falso profeta São assim Então amados Vocês tem que abrir os olhos Não podemos estar dizendo Todo mundo É homem de Deus Irmãos Das milhares E milhares E milhares De igrejas Evangélicas Dessa nação Olhe lá Se tiver Algumas centenas Que sejam Verdadeiras Milhares E milhares E milhares De igrejas Evangélicas Dessa nação Olhe lá Se tiver Algumas centenas De igrejas Que são verdadeiras Das mais de Trezentas Das mais de Trezentas Ou quinhentas igrejas Evangélicas Aqui em Fortaleza Olhe lá Se tiver Umas dez Dentro da verdade Nós temos que parar Esse negócio de achar É de Deus É homem de Deus É igreja Abençoada O espírito Da mentira Está operando Na boca De muito homem Por aí E se vocês Não abriu os olhos Eu não tenho como Fazer vocês Entender isso Eu enxergo Isso tão claro Como estou Enxergando vocês Porque o Espírito Santo Tem me revelado E o meu desejo É o que eu disse Para Deus hoje Quando eu vou pregar Senhor Que os irmãos Vem abrir os olhos E vinham enxergar Claramente O movimento De falso profeta Que está aí Eu deixei Há muito tempo De crer Naquele ribuliço Sapateado Rodopio Essas coisas Para mim Não entra mais não Não cabe mais Não entra mais Eu já estou por aqui O negócio de caba Está rodando Pulando Saltando Pinotando Ele está cheio De poder de Deus Carne Mentira Quer chamar A atenção do povo Quer chamar A atenção do povo Para ser reconhecido Como alguém Cheio do poder de Deus Então nós temos Que ter cuidado Que vocês Possam abrir os olhos De vocês E ver Irmão Dá pena Irmão Dá pena Quando eu escuto Alguns programas de rádio Às vezes eu falo Para minha esposa Muita coisa Meu Deus do céu Dá pena Irmão Já viu aquele programa Do nosso Quem já viu O programa passando Do nosso agora Na rádio Nunca viu não Irmão Dá pena Dá pena Irmão Dá pena Coitado daquele pastor Tem um pena dele Irmão Sério Cheguei na rádio Meu Deus Que tristeza Pela vida Esse coitado Meu Deus Tenha misericórdia Meu Deus Escute amanhã Para você ver Programa do nosso De onze a doze Dele Irmão Faz pena Irmão Faz pena Faz pena Faz pena Em ver Esse coitado Nem se converter ainda Não se converter Não sabe Quem é Jesus Eles não conhecem O evangelho São pessoas Irmão Às vezes De coração Até sincero Querem até mesmo Ajudar o povo Mas Estão Cheios Do espírito De mentira Enganando as pessoas Sendo enganadas Que nós possamos Agora Infelizmente A maioria deles Nunca vai abrir os olhos Vão continuar Vão ficar igual Aquele outro Vão dar até um murro No queixo De quem pregar a verdade Contra eles É isso que eles vão fazer Então amado Olha Para amanhecer hoje Eu falei na rádio Eu tive um sonho Com um pastor Herege Aqui de Fortaleza Um pastor Herege Um falso profeta Aqui de Fortaleza Na igreja grande E eu sonhei Que ele estava Em adultério E que o povo Estava saindo Da igreja dele Insatisfeito E ali eu vi Um homem chorando E esse homem Eu sabia que era Um homem de Deus E esse homem Era um pastor Da igreja Desse falso profeta E esse homem Estava Mas a mulher dele Chorando E eu chegava Perto deles E ele dizia Para mim Que tinha que ficar Naquela igreja O caso deles lá Porque dependia Do dinheiro Que eles estavam ganhando Para poder Sustentar a casa deles E pagar as contas deles Mas ele chorava Dizendo Que pena Que a nossa Nossa bênção Nosso sustento Está vindo de uma fonte Que pregueresia E ele chorava E eu me acordei Irmão Quando eu vi A igreja desse Falso profeta Se acabando E eu me acordei E fui orar E Deus Fiquei com pena dele Mas depois Eu não posso Eu não posso ter pena Eu não posso ter pena Do senhor Que ele acabar Com uma igreja Dessa Esses homens Estão matando Gente Esses homens Estão enviando Pessoas para o inferno Eu não posso Ter pena É melhor Que a igreja Se acabe mesmo E ele fica aí E ele acaba Se convertendo Para poder ser salvo Do que ele Continuar aí Crescendo Crescendo E caminhando Para o abismo E levando Pessoas com ele